Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Vai, meu amor Hoje eu vou experimentar Spanje Cage da Magix Lilás, rosa Rosa, é a cara da Marcela E aqui tem caramelo Requeijão, o que é? Requeijão, doce de leite e chocolate Quem tem essa ideia, é brilhante Pra começar? Essa é a Marcela, né? Olha isso Fica à vontade pra comer esse bote de queijo Não tive nada hoje Gente, muda de cor pra saber se você tem alto amor Você pediu a de bote? Pode comer, fica à vontade Se não mudar de cor, porque você não tem amor próprio Então pra você saber, você tem que vir aqui Na Magix Tomar o seu drink Se tiver amor próprio, muda de cor Tá rosa, hein? É graça Só que ele, o chocolate, é encheado com a geleia Então você mistura os misturos do meio Vai começar a derrubar Eu tenho que quebrar aqui Vai, Tata, me ajuda É que ele tem que derrubar um pouquinho mais Eu acho que... Não, aqui, ó Nossa Melhor parte do domingo Fantástico Tata, me agenda Amido Amido Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.